A mais E aqui em Santa Rosa de Viterbo tem a nova Viterbo Automóvel Está procurando um carro diferenciado, é aqui que você encontra E aproveite e acesse meucarronovo.com.br Você vai encontrar grandes opções e também vai financiar Financie com BV Compensa, você tem até 5 anos para pagar Vamos lá Fernando, falar a primeira opção para a galera é um Creta Isso, temos esse lindo Creta Prestige 2018 Com apenas 19 mil quilômetros por R$ 95,900 Está procurando S10, tem essa daí? Temos uma S10 aqui, LTZ 4x4 automática 2019, está linda, por R$ 147,900 Lindo também está esse Compass O Compass é o modelo Sport automático 2017, por R$ 94,900 Que legal, e esse Cruze? Me conta O Cruze é LTZ automático 2018, por R$ 84,900, está imperdível Ah, só que legal, Fernando, fala para a gente o endereço aqui em Santa Rosa de Viterbo Estamos aqui na Avenida São Paulo, número 1030, Vila Ranzani E WhatsApp? 16993460156 Venha e confira!